Oin, oin, oi, 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 nova geração da putaria, apresentam pra vocês, só manderão, caralho Aproveitando que ela tá na onda do lance, tão onda a rovinha e sete, pode mandar a rovinha mas manda a vida na onda do lance, tá? Oi, oi, vai baforando, 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 o baile tá lotadão Novinha eu vou passar sarrando Tá forando, tá forando Vai forando, vai forando O carinho tá louco, tá dono Novinha eu vou passar Vou reconfessar, tá louca De lançar, assume Vou reconfessar, tá louca De lançar, assume Hoje eu vou dar tua, você tá louco De lançar perfume, o R7 Fode ela, louco de lançar perfume Ô, na favela virou moda Os vapores já lança essa Na favela virou moda Os vapores já lança essa Paz novinha que não tem dinheiro Paz novinha que não tem dinheiro Toma droga e troca de xereca Toma droga e troca de xereca Toma droga e troca de xereca Xereca, xereca é a troca, vai Paz novinha que não tem dinheiro Os vapores já lança essa Toma droga e dá xereca Toma droga e dá xereca Na favela virou moda Os vapores já lança essa Paz novinha que não tem dinheiro Toma droga e dá xereca Toma droga e dá xereca Vai pra tomar droga vida Mas o R7 passou a visão Os vapor já tá lançando O R7 passou a visão E os vapor já tá lançando Olha o lança, olha o lança Vai vendendo e vai dançando Olha o lança, olha o lança Vai vendendo e vai dançando Vai baforando, baforando O baile tá lotadão No avião vou passar sarrando Vai forando, vai forando Vai forando, vai forando Vai forando, não vem e eu vou passar Bom, não é confessar Tá louca, te lança Assume, não é confessar Tá louca, te lança Assume, hoje eu vou dar tua buceta Louco, te lança, perfume O R7 fã de ela, louco, te lança, perfume Ô na favela virou moda Os vapor já lança essa Na favela virou moda Os vapor já lança essa Paz novinha que não tem dinheiro Paz novinha que não tem dinheiro Toma droga e troca a Tchanuca Toma a droga e troca de xereca Toma a droga e troca de xereca Xereca, 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 vai Mas da vinha que não é dinheiro Os vapos já lança essa Toma a droga e dá xereca Toma a droga e dá xereca Na favela virou moda E os vapos já lança essa Mas da vinha que não é dinheiro Toma a droga e dá xereca Toma a droga e dá xereca Toma a droga e dá xereca Mas o R7 passou a visão Os vapos já tá passando O R7 passou a visão E os papo já tá lançando Olha o lança, olha o lança Vai vendendo e vai dançando Olha o lança, olha o lança Vai vendendo e vai dançando Che lança funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Amém